SimproDF realiza live sobre o professor do contrato temporário nesta quinta-feira, 3 de setembro. O SimproDF realizará uma live nesta quinta-feira, dia 3 de setembro, às 8 horas da noite, nas redes sociais do sindicato, sobre o professor de contrato temporário. A apresentação ao vivo divulgará o conteúdo e esclarecimento das dúvidas relatadas no levantamento realizado pelo canal virtual aberto entre 25 e 30 de agosto para reflexão sobre a realidade do professor do contrato temporário no Distrito Federal. Na live, o sindicato receberá vários convidados, tais como especialistas em educação, para debater como e quanto a precarização das relações de trabalho é prejudicial para a qualidade da educação. Haverá também a participação do Conselho de Saúde para falar sobre a pandemia. Contará ainda com a participação da assessoria jurídica do SimproDF para esclarecimentos, além de um debate sobre a educação em tempo de pandemia e precarização da profissão de professor. A ideia é realizar um programa sucinto esclarecendo dúvidas para fortalecer este segmento da categoria que já ultrapassa os 10 mil professores para 24 mil efetivos. ou seja, o contrato temporário já representa mais de um terço da força de trabalho nas escolas. Dados da própria Secretaria de Educação indicam que dois terços de professores em sala de aula são de contrato temporário. A live será transmitida pelo YouTube Facebook e Instagram do SimproDF Não perca! Participe!